Como você bem a gente faz, né? Vamos lá. Meu, o seu nome... É Regis. Regis. Tá, você quer um pedaço de papel que você anotar? Não, não, não. Não esqueça mais não. Você tem cara de Regis. O bom da entrevista... Que merda, né? Meu, você tem cara de Júlio. O que isso quer dizer, né? Não sei se você é bom. Será que é bom? Não sei se você é bom ou se você é ruim. Olha, pra você que tá em casa, eu prometi, né? Aí eu começo a conversar com ele. O pessoal falou assim, Regis, é... Eu falei assim, pois é, na rádio. Ele vai divulgar, vai vir conversar com a gente, músico. Eu costumei ver ele na novela. Mas a partir de agora, o bate-papo com o Regis Antônio fica com o Júlio Rocha. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Boa tarde, que honra aqui com você, né? Eu que agradeço. Gente, a gente conta a história depois. Ele tava comendo peixe numa outra cidade, a gente tava aqui esperando. Mas você se divertiu bastante lá, né, Júlio? Cara, eu me diverti bastante, mas eu juro, de fato, eu não sabia que tinha... Que tinha um horário das duas horas. A gente vai sendo levado. Vai, vai, vai. A gente vai sendo levado e aí eu só vi que falaram, estamos atrasados, estamos atrasados. Eu falei, meu Deus, só mais um pedaço de peixe. E aí eu comi... Mas é por isso que eu puxei o assunto, porque assim, você não conhecia? Você é de São Paulo, você não conhecia? Eu não conhecia, eu tô em choque, cara. Eu juro. Eu passei muitas férias em Presidente Prudente, Epitácio e Venceslau. Mas essa área aqui, cara, de Pereira Barreto, Arassatuba mesmo, eu nunca tinha vindo. Agora, curioso, porque assim, você falou que você passou muito tempo até a infância... A infância? Presidente Prudente... É, porque o meu pai nasceu em Prudente e eu tenho familiares lá ainda. Prudente, Venceslau e Epitácio. Mas, cara, você começou cedo, né? 15 anos você começou fazendo teatro, não foi isso? Com mais ou menos 15 anos eu comecei a fazer teatro, minha mãe enlouquecida, não sabia mais o que fazer comigo. Por quê? Porque eu tinha muita energia. E aí ela me colocava em atividades das mais variadas, fazia Kumon, de Kumon a Trompete. Ai, você fez Kumon física? Você conseguiu fazer? Eu escondia muito as folhinhas, cara. Pra você ter ideia, depois que eu parei o Kumon, uns 5 anos depois, minha mãe foi reformar a casa. O pedreiro escavava pra fazer o piso e ele achava a folha escondida, velho. Olha, mas... Nos tacos... E aí... Mas tinha que gastar energia, a questão era gastar energia. Você fazia esporte, você? Fazia muito esporte. E a minha grande paixão foi o vôlei. E eu entrei no Centro Olímpico pra jogar, jogava bem, só que aí eu fui mandado embora. Eu acho que foi a primeira grande decepção da minha vida, por causa da altura. Por quê? Porque pra aquele momento... Você tem que ter 1,80m... E pra aquele momento, acho que ainda hoje é assim, é baixo, é muito baixo. Agora, Júlio, pra quem tá em casa, por exemplo, a gente também passa a transmitir pela internet, então, ou seja, é essa tuba pro mundo inteiro. Yes! A gente tá acostumado a ver você em novela. Hoje a gente tá aqui no estúdio da rádio, onde o pessoal que tá em casa sabe que eu também trabalho aqui na rádio e tenho programa. E aqui também na televisão. O que você tá fazendo na rádio? Me fala uma coisa, televisão é rádio. Cara, eu tô aqui, na verdade, vivendo um sonho, porque eu cresci ouvindo meu pai contar as histórias dele da banda, banda essa que ajudava ele no orçamento lá da casa, ele ajudava a minha avó com o dinheirinho que ele ganhava no final de semana. E, cara, eu cresci vendo eles conversando a respeito das histórias, vendo meu pai tocar violão, percussão, ouvindo um amigo dele, Milton, cantar. E eu cresci assim, só que com 15, 16, eu comecei a fazer teatro e depois que eu comecei a fazer teatro eu foquei totalmente no teatro e eu nunca consegui parar pra me dedicar à música. Mas foi uma coisa que foi do natural, assim. Não foi uma escolha, tipo, ah, agora eu quero cantar. Eu acho que essa vontade foi crescendo, 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 até o momento que eu falei, cara, agora eu quero me permitir viver pelo menos um ou dois anos essa tentativa de ingressar no mundo da música, quem sabe fazer show, quem sabe... E aí eu fui pegando cada vez mais amor, até Milton. Até eu tô aqui. Olha, é o seguinte, eu tô conversando com o Júlio Rocha, tá, ator, agora também cantor. Agora eu não sei se eu falo agora também, eu sempre, eu não gosto quando as pessoas falam assim, você ainda está trabalhando em tal lugar, você também... Pode crer, pode crer. Porque não é uma coisa de momento, né, como uma roupa que você veste e você tira. É algo que você incorpora, né. Então o cantor eu acho que ele, ele vem se incorporando, enfim. Mas sim, Júlio, o próximo bloco conta pra mim, porque assim, é diferente quando você fica no estúdio de televisão, mesmo quando tem externo, tudo bem, tem uma equipe que você fica um pouco distante. Já cantor, é uma coisa que você tem o contato com o público cara a cara, você vai contar pra mim essa experiência ou essa vontade já já. Pera aí, eu e o Júlio Rocha voltamos já já. Aê, garoto! Esse comercial dura 30 segundos, passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância, ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar, infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Ah, tá voltando, né? Produção não dá um tempo, gente. Ah, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Ele não sabe, mas eu ouvi. Tô voltando, né? A conversar agora com o Júlio Rocha, ator. E agora tá também aquilo que eu falei pra ele, né? Cantor. Mas antes dele chegar aqui na emissora, tô aqui na Clube FM, e aí eu escutei. Você tava cantando no banheiro. Era música, combinou, que você tava cantando no banheiro já? Não. Você tava cantando lá no banheiro. Acho que eu tava cantando ali, tá? Anitta. Vem cá, eu perguntei pra você a diferença. Você tá, enquanto você tá lá gravando novela, é uma coisa. Mesmo que esteja externa, você tem um contato com as pessoas. Mas cantor, eu acredito que deva ser diferente. Hoje você tá aqui comigo, tanto na entrevista pra TV, quanto também pra rádio. É uma coisa. Mas a partir do momento que você já trabalhou essa ideia em você, a partir do momento que você vai cantar, você vai estar se apresentando, aí vai ter um contato extremamente direto e na hora. Porque o ator, você faz o trabalho, você sai na rua e o resultado vem depois do trabalho. Exatamente. E aí, e agora? Cara, na verdade, eu comecei a pensar nesse projeto de música há uns 4 ou 3 anos atrás. O primeiro passo que eu dei pra esse projeto foi fazer um stand-up, onde eu cantava 3 músicas. E depois desse projeto, eu parei tudo e falei, beleza, é isso que eu quero e eu vou seguir. Então, assim, a maior parte da minha carreira eu passei em cima do palco. Na verdade, eu sou ator de teatro, que acabou indo pra televisão fazer alguns trabalhos. Mas eu, desde os 15, 16, eu faço teatro. Então, era engraçado porque até o Marcão que dançava lá no meu espetáculo, ele tá aqui. A gente, às vezes, fazia, como que se fala, duas sessões. Tinha cidade que dava meia casa e eu sempre, todas as apresentações, eu pensava, cara, ou teatro lotado ou não lotado. Eu falava, meu, como que eu faço pra reunir mais pessoas? Eu queria estar conectado com mais gente ainda. E eu não tenho dúvida que a música acha que vai possibilitar isso. Então, eu gosto do palco e eu vivo bem no palco. Se eu não tô no palco, eu tô triste, acho. Na verdade, sabia? Eu tenho um programa de fofoca aqui na emissora. E aí, fofocando, tinha uma conversa. Você ia pro SBT, tinha um programa, uma vez eu li e falava, ah, isso, teve isso, aconteceu isso mesmo? Aconteceu isso mesmo? Fala a verdade. Cara, é, as coisas... Já enrolou, já vi tudo. Quando enrola, então, então, é... Porque não vai acontecer. Você sabe que eu sou... Vai no lugar da Mara, a Mara é muito chata. Não, você sabe. Pelo amor de Deus, a Mara é insuportável. Você sabe. Gente, fazer campanha, sai Mara. Uma vez eu encontrei a Daniela Beiruti, uma das filhas do Silvio, no salão. A gente mora tudo ali no mesmo bairro, tudo junto. E aí eu virei pra ela e falei assim, Daniela, o meu sonho é trabalhar na SBT, porque é do lado da minha casa. Eu falei que eu não aguento mais ficar ponte aérea, ponte aérea sem parar. E ela morreu de dar risada. Mas, enfim, a gente tá aí. Eu adoro me comunicar com as pessoas. Eu já tive alguns convites. Eu continuo trabalhando na Globo. Eu saí agora pra fazer um outro projeto especial. Até hoje, inclusive, vai ao ar mais um episódio do 220 Volts, do meu amigo Paulo Gustavo. O Paulo. Sim. Mas, cara, eu gosto de apresentar também. Quem sabe o futuro. Então, né? Pelo amor de Deus. Eu tô conversando aqui. A gente vai falar sobre música. No próximo bloco, eu prometo pra você. A gente vai falar só sobre música. Só de estar aqui já valeu. Vamos bater o papo. Tranquilo. Vamos conversar. Me fala uma coisa. Depois, no próximo bloco, você vai fazer o seguinte. Você vai falar pra mim da música. Eu sempre, quando eu entrevisto cantores, eu sempre pergunto, né? Quem é a música, quem escreve ou quem escreveu, em que momento que aconteceu. Você vai falar isso pra gente no próximo bloco. Certo? Tá. Aguenta a mão. Daqui a pouco, eu, nós, nós estamos de volta. Pera aí. A pior sensação que uma mãe pode ter é quando você precisa de um médico pro seu filho e você não consegue. Agora que tem um médico aqui, a minha vida mudou completamente. Porque a hora que eu preciso, eu chego aqui e eu tenho atendimento com ela. É o sonho de uma mãe. É chegar num lugar e ter um médico ali pronto a atender seu neném. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136. Mais médicos para o Brasil. Mais saúde para você. É, o zóio no peixe, outro no gato. É o seguinte, eu vou contar de bastidores pra vocês. A gente tá gravando aqui e aí eu tô recebendo o Júlio Rocha aqui também na TV, pra você que tá assistindo a gente na TV. Mas também no rádio. Não sei como que a gente vai fazer. Eu vou conversar com ele também no rádio. Então eu tô aqui, vocês não tão vendo. A gente tá aqui, tô de frente com outro estúdio. Tô gravando aqui, daqui a pouco eu entro ao vivo ali na rádio. E assim funciona. Falando em rádio, o Júlio Rocha, ator, tá aqui e também cantor. O também sempre vem. Me fala uma coisa. É, o também sempre vem. Eu anotei aqui, ó. Combinou. Quem que me fala sobre a música? Agora eu vou falar sobre a música. Cara, essa música é muito curiosa, porque ela foi uma das primeiras composições que eu fiz com o Felipe Oliver, que entre tantos sucessos o escreve aí do Luan Santana e dele também. E foi um cara que resolveu me apoiar e me incentivar e acreditar nesse meu sonho de cantar, de compor. E ele, e essa música a gente compôs um dia lá num escritorinho lá na minha casa. E ele tocando a viola e a gente conversando e a coisa aconteceu. E só que aí, quando a gente, essa foi a primeira música, eu guardei ela e eu não dei o devido valor a ela. E fui compondo e gravando e produzindo. Você compondo. É. Tanto, tem uma música com ele também, com o Matheus, do Matheus e Cauã. Tem uma com o Valtinho Jota, tem uma que é só minha. Tem uma que é com o Ducky Jay, do Tribunal da Penitenia. Você tem uns amigos bacanas, né? Enfim. Estou vendo que você tem uns amigos bacanas, né? Tenho, tenho. Estou vendo. Tenho, tenho. E aí, cara, eu produzi a quarta música e eu falei assim, cara, sabe quando existe algo que não te deixa, que te incomoda? Fala assim, cara, tá faltando alguma coisa. Tipo, tá faltando a música. Aí eu comecei a ouvir as músicas no meu celular, a gemessão, porque a gente fica, né? Aí qualquer som que você solta, você já grava, porque aquilo pode dar uma melodia. Aí eu peguei e comecei a ouvir tudo assim, igual um louco, de repente eu ouvi. Um, dois, três, quatro, cinco da manhã. A gente faz amor, ou eu, eu. Meu Deus do céu. Eu falei, é, essa é a música. Aí eu peguei, corri, produzi. Você tá rindo, né, velho? Porque eu lembrei de uma outra coisa. Então, é, porque o que que você faz? Gêmeessão, quatro, cinco horas da manhã. Não, dá uma cinco, você faz o quê? Sem brincar. Sem querer entrar muito nessa intimidade, sem querer invadir o seu espaço. Mas me diga, dá uma cinco, o que que você faz? Você faz o quê? Você faz amor. Não, o cara não dorme. Nenhum, nenhum cara dorme. O cara que dorme, ele não é feliz. Ele faz amor. Dá uma cinco, faz amor. Ah, vai. Eu tenho que... É, porque eu lembrei de uma outra situação completamente, assim, fora. Eu tava no meu apartamento, eu escutei uma gemensão, saí na porta e eu escutei a vizinha com a vizinha. Enfim, é uma situação. Vai ver que era algum julho tentando compor. Porque eu tentando compor, velho, é de dado, ó. Ô, Júnior, vem cá, você tem quantos anos? 30 e... Meu, eu tava indo tão bem, velho. Vamos falar da música. Eu tenho 36. 36, mas não parece. Claro que não, claro que não. É óbvio que não. Não, não parece. Você não é casado, né, Júnior? Não. Eu não sei se eu falo que boa sorte sua, mas enfim. Mas as composições, essas composições, elas falam basicamente do quê? Ah, meu, de amor. E eu sou um cara, sei lá, por conta dos personagens que eu acabei pegando nas novelas durante a maior parte do tempo que eu estive na televisão, todos eles eram de caráter duvidoso, ou meio cafajeste e tal. E eu acho, e eu também tô curtindo... Mas você tem uma cara safada, com todo respeito. Não, eu sou safado, mas eu posso ser safado. Mas a minha ciência não é. Mas eu posso, a gente tem que ser safado. Tem, não. Tem hora da safadeza, né? Tem, eu concordo. O cara começou a suar, né? É o B, gente. O câmera que tá aqui. Mas é verdade. Aí, e eu tô achando legal também as composições e a música, porque eu tô colocando o lado mais puro, assim, do Júlio, romântico, assim, que é... Eu sou, cara, gente. Pá, porque essa cara de safado é romântico. Eu sou, eu já sofri muito por amor. Sério? Tomou chifre? Já. É, porque eu pergunto para os cantores que eu entrevisto... Já tomei chifre. Ah, ele não, tomei chifre. Então eu tô falando com o Preta de Causa. Eu já tomei, não foi eu não, velho. Sério? Você não viu que eu até deu... Eu tô até uma corcundinha, velho. Paiasco. É o último bloco, gente, depois do próximo. A produção já avisou o último bloco. Tô conversando aqui com o Júlio Rocha, tá lançando músicas. Você fica aqui, a gente não para, né? Não, vambora. Desculpa, do jeito que ele chegou, já botei ele sentado aqui no sofá. Foi mesmo. Ele me sentiu um ovo agora. Ele chegou, eu botei ele. Me sentiu um ovo. Gente, tô conversando com o Júlio Rocha. Daqui a pouco a gente volta, então, pra encerrar esse bate-papo. Coitado. Só o filme do boom, né? Olha como que... Gente, coitado do Paulo. Estão tudo vermelho. Estão tudo vermelho. Bom, daqui a pouco a gente volta. Pera aí. Ninguém supera desafios sozinhos. Ninguém. Por isso o programa de proteção e emprego está sendo implantado. É bom ter alguém que se preocupa com a gente, né? O programa funciona da seguinte forma. Pra preservar o emprego, sindicatos e empresas negociam a redução temporária da jornada de trabalho e do salário. E o trabalhador, como é que fica? O trabalhador fica mais tranquilo. Mantenha o emprego, o décimo terceiro, as férias, o FGTS e o tempo de aposentadoria. E o governo federal repõe até metade da redução salarial. A crise passa, mas o emprego fica. O programa de proteção ao emprego é isso. Todos juntos, trabalhando para o país avançar. Acesse mte.gov.br e informe-se. Ministério do Trabalho e Previdência Social. Brasil, Pátria Educadora. Volto a conversar com o Júlio Rocha. Eu não sei como ele está quieto agora dessa vez. Você falou, você não sabe de mim? A outra produção já me avisou lá pra mim. Cinco minutos. Você tem mais cinco? Pra entrar ao vivo lá no outro. Ah, tá. É assim que funciona. Bom, rádio você já conhecia. Agora que você... Tenho conhecido aos poucos. Tô tentando conseguir tempo pra poder visitar o maior número de pessoas possível. Eu tenho o Ari que me ajuda. E ele tá escolhendo algumas rádios bem específicas. Sim. Que ele acredita que sejam as mais importantes pra... Pro nosso... Pra esse pontapé inicial e tal. E aqui foi uma das que ele fez questão de vir. É. Mas, enfim. É. Tamo na Clube. Vocês sabem disso. O GC sempre aparece aí. Que a gente tá aqui gravando também aqui na Rádio Clube FM. Que a gente... O Júlio veio aqui também pra entrevistar. E eu acho que é isso que vai acontecer. Daqui a pouco você vai lá pra mim. Aí vai... Sim. Vamos lá ao vivo aqui, conversando também. Tá. Júlio, eu tenho que te agradecer e tenho que te desejar, assim, mais sucesso. Obrigado. Porque, assim, é muito curioso quando a gente vê... É a mesma coisa a situação da rádio. As pessoas... A diferença minha e tu é que as pessoas, quando me veem, elas ouvem, quando elas me veem, elas falam assim, nossa, eu achava que você era feio, você é lindo. Já no seu caso... Mas você é boa pinta mesmo, cara. Não, porque geralmente o cara que trabalha na rádio... Tudo feio. Ele tem chance de ser feio, mas... Olha ali, gente. Eu não vou falar nada. É quem tá em casa e me conhece, sabe que eu sou muito debochado. Não, não comenta. Não comenta. Júlio, meu querido... Ah, e aí me fala uma coisa. As pessoas que querem conhecer o Júlio Rocha, cantor, tem rede social, contato... Sim, sim, sim. Como que a gente faz? Olha, eu tô trabalhando agora na produção do clipe e eu queria pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, que é Júlio Rocha TV. O meu Instagram é Júlio Rocha Underline e o meu Facebook é Júlio Rocha Oficial. Mas é tudo normal, não tem Júlio com dois Ls, não tem Rocha... Não, 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 é normal, normal. Só esse underline que tinha que ter porque já tinha um... Já tinha um... Motherfucker pegou o meu... Se eu quiser, o clipe já tá, não tá... O clipe não, eu tô trabalhando e eu... Tem alguma novidade de um clipe? Vai ter um algo gostoso? Cara... Peito de fora? Não, nada disso. Meu, é um clipe... Gente, com essa cara de safado, você não vai botar um peito de fora e uma bunda? Hum, talvez. Talvez eu mostre um pouco a pulpa. Não, não sei. Mas ainda você não... Não, eu já trabalhei na ideia, tá tudo preparado. Eu rodei uma cena porque ela tem uma participação de um gringo, que é o meu produtor. E essa cena foi a primeira a ser feita, que era de um casamento. E ela já foi feita, ficou incrível, tá lindo. Tipo, e o clipe... A música, eu não sei se você já ouviu, ela é diferente. E o clipe, eu quero... Não quero ainda mais como ator, eu pude errar na música, não no clipe, né? Então tem que mandar ver num clipe bem bacana. Não, beleza. Quem tá em casa, ó, a gente vai... A música do Júlio vai rolar aqui, tá? De PG. Então pra você que tá em casa, a gente vai rolar a música. E aí, então, mais uma vez... Júlio, obrigado. Mas fala pro pessoal de novo. Muito obrigado. Fala pro pessoal de novo. Facebook... É, o meu Facebook é Júlio Rocha Oficial. O Instagram é Júlio Rocha Underline. E se inscreva no meu canal pra saber as novidades e o lançamento do meu videoclipe. É, o meu YouTube é Júlio Rocha TV. E você parece o Luciano, né? Do Zezé de Camargo do Oceano. Ai, gente, já... Já te falaram, né? Falaram, falaram. Pior é que falaram. Pior não, o Luciano. Mas tinha que ser o Luciano. Meu, mas você parece com ele. É... Gente... Lembra bem ele, cara. Pra você que acompanhou a gente até agora. Júlio, obrigado. Cara, deixa eu te agradecer imensamente. Não, eu tenho que agradecer, amor. Você é uma figura, meu. Gostei muito. Não, eu... Espero que a gente se veja em breve. Não, isso que eu ia falar pra você. Aliás, eu vou falar isso... Ó, pra você que tá em casa, é... Talvez, se a produção estiver de bom humor, é assim que funciona. Aí eles mostram lá. Eu vou estar entrevistando o Júlio. Eu acho que é isso. Já me deve sinal que eu tenho que ir lá pro estúdio. Aí, uns minutinhos, você vê lá a gente ali no estúdio, tá? Pra você que tá em casa, então, brigadão. Continua aqui na TV Show. E até o próximo bate-papo, então. Júlio, se despeça. Valeu, galera. Acredite no sonho de vocês, porque eu acreditei no meu. E hoje eu tô aqui dando entrevista aqui pro Regis. na rádio e pra TV Show. Valeu, galera. Tchau, tchau.